Bem-vindos, meus queridos, ao 13º, igual ao salário de fim de ano, Fall Fashion, onde os inscritos mandam suas skins, eu e vocês, analisamos todas e todos saem felizes, ou não, hoje realmente diferenciado, dessa vez não tô mentindo, sabe por quê? Porque é o Fall Fashion Evolved, Fall Fashion HD Remastered, é, temos aí novidades, então vai ter vídeos também no Fall Fashion, não só fotos, vocês vão ver aí como vai ser elaborado, inclusive edições aí um pouquinho mais incrementadas, é, botei o editor pra se lascar, então, sem enrolação, Atenção para as notas Começando com Alice, pique-banzida com seu verdão aí, com a parte de baixo do presente e a de cima do ovo, é, já começamos aí por vídeo, então, bonito, bonito, gostei da skin, charmosa, vocês sabem que eu gosto do presentinho e o ovo também, é bem nice Então, pra estrear, nove, e depois, essa aí, bonita, cara, gostei também bastante, bem diferente, olha o estilo, olha a cor, olha a sagacidade, até o cabelinho também bonito, o rosto, bela combinação, nota, dez, gostei bastante, de verdade E por fim, o meca-gacaneco, mega-gala-galeco, com a parte de baixo da outra também, combinou até, bem pomposo, né, parece como um bicho forte, monstruoso, do peito peludo Então, como tá peito peludo, mas não gostei tanto quanto a outra, vou dar a nota, oito e meio Skin agora do Henrique, com seu bichinho azul, é tezoide, com a parte de baixo dos negócios ali amarrado, né, questionando por que que ele tá no foul fashion, não sei, se você não sabe, meu querido, imagina eu Mas, ficou bonito, ficou cheiroso Nota, oito ponto três, e depois o Paulo com seu spelunker, com a parte de baixo, que eu nem lembro mais, dando um oizinho pra Jesus Nota, oito ponto dois, ficou sick, mas, tá ligado, né Depois, o pinguinzão aí, paradão, todo reto, depois ele lembrou, não, vou fazer uma pose, aí ficou todo contorcido pela contorcizassassunção É difícil ficar desse jeito aí, eu entendo, coluna pesa, né, ainda mais quando chega numa certa idade, como eu Nota, oito ponto sete, e depois o galinho Esse galinho não tem como eu dar uma nota abaixo de oito, mas também não posso dar um dez, então ficamos ali aonde? No nove e meio Vez do Naldinho, o Bento com seu drip drip, parece que é de cristal, né, ficou legal e diferente E uma posezinha, sick também Sempre criativo, né, nosso amigo Naldinho Nota, oito ponto oito E depois o ninja mandando um passinho do Beissola, também ficou sick Gostei da combinação, o olho combinando com a parte da pele ali, da padronagem, né Cores bonitas e bem escolhidas, realmente Vou dar aí um nove Nove, tá? Tá bonito Senti um cheiro, mas não foi tão forte Na próxima, se passar mais perfume, eu dou um dez E depois aí o ET, que eu não sou fã Vocês estão ligados, né? ET, eu e ET, não nos damos bem Então vou dar a nota sete ponto nove, tá? Desculpa, mas esse ET trava na goela, cara Vez do Coelho, agora com o seu presentinho Azul também com a bacia azul, todo combinante, todo combinante Esse aí magaivou nas cores Ficou bonito, gostei Só tá um pouco triste, né? Olha aí, olhando pra baixo, o menino tá desanimado Por que, meu filho? A vida é assim pra ser vivida, aproveitada Fica triste não, tá? Ia dar aí um oito ponto três pela tristeza Mas como eu sou um cara legal Vou dar um oito ponto seis E depois aí, o verdão parece que foi pra guerra O menino preparado, tocando uma flauta ali HD Ficou legal também Nota Oito ponto nove E depois esse todo dark, né? O olho amarelo e tal, diferenciado Mandando uma pontadinha ali pra não sei quem Ficou legal, ficou bonito E cheiroso Não tanto quanto, vocês estão ligados, né? Quando não tá full, cheiroso Mas tá cheiroso Então, oito e meio Agora com o Iago, com o seu parmalate Com a cara verde de sainha, meu querido Mandando um passinho também, lateral Sique Só não sou muito fã aí dessa combinação no geral, tá? Então vou dar aí um sete ponto oito E depois lolizinha Com a parte de baixo que eu usava ainda, cara Aí pesou Lolizinha com parte legal Negocinho de coração Lolizinha um charme Nota Dez Depois Negonde é o grife da cara verde também Tem aí uma apreciação, né? Por caras verdes Gosta aí do rosto E ficou legal Só faltou uma pose ali pra incrementar Então vou dar aí um oito ponto nove Essa é a nota Ficou bonito Mas faltou ali uma emoção, né? Pra fechar Agora nosso querido Bubba Com seu multi-alute aí Bombadão HD Combinando tudo Rosto Padronagem Enfim Meu, sique demais Cheiroso pra caraca Dá pra sentir daqui Esse aí não tem como Dar uma nota menor que um Dez E depois esse Não gostei muito Até ele falou que não foi muito fã Mas o importante é Participar Eu entendo Mas também não posso ser aí Hipócrita, né? Dar um nove Um oito É meio Não, não posso Não posso Vou dar aí então Sete Ponto Sete Sempre fica nesse meio, né? Enfim Skin agora da aquelinha Com seu ratão aí Todo de rosa Apontando pra frente Combinante Com parte de bailarina Bichão tá style Como é que é, né? Eu não sou tão fã do rato Mas esse aí ficou até que legal Vou dar aí a nota Oito É meio E depois A gatinha aí Com a parte de baixo Do hambúrguer Mandando vários passinhos Vários emojis Ver a O gingado, né? Como é que ela é E vai pra lá Vai pra cá Aponta aqui Aponta lá Ficou legal Ficou style E também, poxa Em vídeo, né? Diferenciado Vou dar a nota então 9.3 Parabéns Que a linha ficou Ficou sec Agora com o nosso amigo Henry Leon Com as três faces Do presentinho É Vê aí Várias poses Vários estilos E ele também Vê as cores Como, ó Hoje foi o Fall Fashion Das cores combinantes Cara Não é possível isso Ficou muito bonito também Gostei bastante Vou dar aí então A nota 9 Certeiro Cheiroso Quando abre a caixa Do presente Tu sente aquele Cheiro de Boticar Chegamos no Janjaro Eu não sei nem o que falar Disso aí Segurando seu filho Todo pomposo Imagem aí 8K Uma resolução Assim acima Coisas que poucos Têm acesso Apenas Janjaro delegado É Então Difícil Em que nota eu dou Meus queridos Não sei Porque se eu dou uma nota Muito baixa Deve ficar bravo Comigo Sucublu Mas ao mesmo tempo Eu penso Pô, esse bombom aí Tá meio estranho Alguns dizem que parece Até um capacete Mas vou dar um 8.2 Nota 8.2 Tá bom? Que eu acho que tá aceitável Nem muito alto Nem muito baixo É isso Capacete Super Fall Guy O pai do Pedro Vinícius Mandando uma continência Ele tá inteiro, né? Acho que a roupa inteira Assim Azulzão Voltou ali Como eu digo Combinações Mas o rosto Ficou legal A cor também Tá então Não tá 100% cru Tem as suas modificações ali O Voldaro então Anota 8.2 E a continência é da hora Sempre gostei Apesar de não ser do exército Sempre gostei da continência O que tem a ver? Eu gostar? Não sei Mas enfim Eles fazem isso lá E eu faço aqui Que? Fora que é uma foto aí Ultra wide Olha a largura da foto Meu parceiro Agora com a skin do Guilherme Silva Com a sua dançarina Com a mãozinha na cintura Meu rapaz Não tá muito modificada Mas é uma skin legal Né? Bonita Teve todo o trabalho de polir Né? Colocar aí Mandar aí no Fall Fashion Vou dar então a nota 8 Tá? Mais que isso Menos que isso Não posso dar Vai ficar com isso aí Se reclamou Abre um ticket Fala aí o que você achou Que você não gostou Se gostou Tá que depois eu leio Coisas diferentes agora Vini joga 100 com a sua latinha Que eu usava bastante No começo do Fall Pintadinha agora Style Gostei Bem diferente Poucas vezes o pessoal Manda desenho Ou algo do tipo E pode sim Inclusive quanto mais Incrementar o desenho Maior a nota É Mas ficou bonito Vini Vamos ver a nota 8 É Meio Teve um monte de 8 seguido Mas Tem que ser sincero Eu não vou dar um 5 Para o povo também Eu posso ser ruim Mas não desse jeito Vez agora da Pri Mandando em vídeo Primeiramente com o seu Robinson Mandando várias aí Comemorações Emojis Rindo Pulando Tendo bugs Tá Com sua sainha também Hoje sainha Teve várias participações Agora do nosso Robinson Bombom né Ficou bonito também Ficou style Eu gostei também dos emojis Escolheu uma bela combinação Então vou dar a nota 8.8 E depois desse abacaxizinho aí Que também tem vários emojis Ela coloca sempre Na ordem ali que vem passando Então ele tem sempre Frio, alívio, calor Não sei São várias emoções São aquelas músicas do Roberto Carlos né Eu sou velho Olha a referência que eu trago aqui Mas ficou bem legal Pri Gostei do abacaxi Da roupa Essa bermuda aí Acho bem bonita Combinando né Foi esperta aí Gostei Nota 9.5 E por fim Vamos ver meus queridos É Essa menininha aí Do tango também Gostei da cor Gostei do rosto E até também Da parte de baixo Combinou até que legal Foi Ficou Bonito Então Vou dar a nota 9.8 Foi bem melhor Que no outro Fall Flash Hein Pri Gostei de ver Bagassou Skin do Filhom Hit Kill É Meu filhão Com o seu Bimbote Com a parte De baixo Do alien Da navezinha Espacial Ficou sick Dando um tchauzinho Pra mim Pro pai Oh que bonito Que menino cheiroso Ficou legal Nego Essa combinação Você usa bastante Tem até algumas Thumbnails aí Secretas É Como ficou sick Show de boela Vou dar a nota 10 Gosto bastante Dessa skin E da combinação Segunda produção É a última pessoa Que mandou por vídeo Nesse Fall Fashion Enzo Cascula Com o seu amigão Batendo palma O nome dele é Claudio Tem até nomes aqui No Fall Fashion Olha a evolução E embaixo Tá ele ganhando Então ele teve Todo um esforço Todo um comprometimento Então notas aí Não podem ser baixas Realmente fez algo Inovador Então ele batendo palma Todo estilo Todo serelepe Vou dar a nota 9.2 E depois a bonequinha aí Mandando um Pá Pum Todo style Com o nome de Alegria Alegria parece que também Tá de sutiã Pra não né Mostrar aí As partes íntimas É eu entendo Tem que proteger aí Principalmente no Fall Guys Que é um jogo aí Para a criança Atendir o público infantil Realmente Alegria Embaixo Tem ela ali ganhando Estilosa também A cor parece que tá Um pouco diferente Eu não sei se é por conta Do contraste Do cenário Mas a nota 9.5 E por fim Ele aí dando um tchauzinho Desengonçado Com essa parte de baixo Estilosa também Não lembro de onde é E o presentinho Vocês sabem que eu Gosto bastante Cara Esse aí Ficou difícil Não dar uma nota Full alta E também Se você olhar aí embaixo As comemorações Variam Bizarro O bichão Que isso Por fim Não tem como Nota 10 Parabéns Parabéns Olha Seque Ah perdão Esqueci de falar o nome Menina do Halloween Não é nem del Halloween É do Halloween Mesmo Normal Desculpa aí Gente Pelo vacilo Mas voltei e corrigi Isso que importa Voltar e arrumar Vez do Blank Conhecido antigamente Um mês atrás Como o Tricky 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 Pum Com o seu bichão Aí parte de baixo Do bimbote E parte de cima Do ovo Retão Tipo Sério Com o peito lá na frente Um pombo Minão tá bonito Porém Soltou só uma pose Ali Né Pra incrementar Azulzinho Bonitinho Mas vou dar aí Então Uma nota 8.2 E depois Ele tem um desenho Do astro Do astrobot Né Porque ele saiu Não saiu no fall fashion Esqueci de colocar Não lembro o que que deu E tem um vídeo a mais sim A produção falou errado Ficou legal Ficou bonitinho Vou dar a nota 8.8 Ele legalzinho Caindo Ficou bem bonitinho Tricky Tricky Parabéns aí também Pelo desenho E pela skin Dentro do jogo Skins agora Do Fubuki O Shiboru Com suas fotos aí Diferenciadas Que ainda nem tem No jogo Do Pokémon Eu não vou falar Quem é Os personagens Tá pra encher o saco A skin é fã Rapaz Vocês ficaram aí Perguntando Nossa o vídeo não sabe É Ninguém vai saber Mas enfim O primeiro aí Bonito É Nota 8.2 É O outro Não sou muito fã não Eu quero estressar Alguém hoje 7.7 Não leva a sério Gente É só uma brincadeira Vai Só pelo meme Só pelo meme E o último aí Dragãozão Nervoso Nota 9.5 Mas sério São todos aí Muito bem feitos Queria eu Que saísse no jogo Cara Ia ficar Ficar sick demais Mas é isso Então meus queridos Esse foi o 13º Fall Fashion Não tem como falar Sem lembrar do salário Foi muito bonito Foi o Evolve Que eu falei pra vocês Que ia ter coisas diferentes Espero que vocês tenham gostado Dessa forma de vídeo Das edições a mais Que eu coloquei Dá um pouco mais de trabalho Mas eu acho que fica bem melhor Aí no resultado final Beleza então Agradecimento aí Ao Vinícius 12 E todos os outros membros Que apoiam o canal E também pra você Que assistiu Que mandou uma skin E que participou Deste Fall Fashion Nos vemos então No próximo E aí E aí E aí